Acorda, minha rapaziada, vambora que tem muito trabalho, vamos pra cima, que a gente já fez um vídeo aí sobre vote, sobre contratos cancelados, tudo mais, já tem entrevista concedida pelo John Textor ao GE.globo, na verdade, dessa vez não mais a reportagem do GE Botafogo, mas sim ao pessoal do Negócios do Esporte, essa aba do GE que é muito importante e que é comandada pelo jornalista Rodrigo Capello, ele bateu um papo com o John Textor. Bom, vamos pra cima, cara, a gente vai trocar uma ideia, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade e vamos pra cima porque tem entrevista exclusiva do homem pra gente comentar aqui, tá? Tem alguns aspectos muito interessantes, alguns assuntos muito interessantes e eu quero puxar um gancho pra um vídeo que eu vou fazer à tarde sobre o que pode dar certo e o que pode dar errado, quando que o John Textor vai conseguir conquistar a torcida de maneira unânime? Eu acho que isso é com atitudes, mas nesse momento ele tá projetando essas atitudes. Então, vamos pra cima. Tem entrevista aqui, The Botafogo Way. John Textor explica como a identidade, como é que é, na verdade, a identidade que ele quer no Botafogo e como isso influencia na gestão do futebol. Em entrevista exclusiva hoje, o empresário justifica a demissão de Anderson Moreira e analisa a mudança do departamento de futebol e diz que já tem um grande estilo de jogo em mente. Antes, eu quero constatar duas situações aqui que são muito importantes. um advogado que tá acompanhando de perto esse processo todo, revelando uma ligação do John Textor ao seu sócio e companheiro, amigo, que é o dono, o CEO da Riboc. Isso pode significar alguma coisa. E foi mais um contato antes, já tinha se revelado aí que ele era amigo desse cara e agora uma ligação. Então, enfim, eu acho que ficaria bacana, né? Um serviço bom atrelado a uma grande marca conhecida no mundo todo, que vende no mundo todo, que é a Riboc. Acho que é algo pra gente ficar atento. E uma segunda situação, que eu sinceramente acho muito interessante. John Textor falou sobre a criação de um Botafogo B, como você tem na Espanha, o Real Madrid B, como você tem em Portugal, o Porto B, né? E ele fala claramente que não é apenas uma equipe sub-23. Ele quer criar um Botafogo B pra jogar, né? Talvez a quarta, terceira divisão e captar talentos para o time principal do Botafogo. E isso pode ser muito interessante, né? Não pega vocês, não? Uma caravana pra um jogo de série D pra ver o Botafogo B seria interessante. Mas vamos lá. Isso aí é só uma projeção maluca aqui na minha cabeça e que tem tudo a ver com aquilo que o Textor talvez queira fazer que tenha em mente, tá? E se fala aqui do The Botafogo Way, que é uma forma de carinhosamente, né? Da galera não traduzir esse termo, né, cara? Porque fica charmoso o caminho do Botafogo, The Botafogo Way. E ele fala aqui, ó. De acordo com o Textor, The Botafogo Way passará por zagueiros habilidosos e com sangue frio que saibam dominar a bola e construir jogadas, né? Perdão, e distribuir as jogadas mesmo sob pressão. Velocidade em todas as posições, sobretudo nas laterais. Mas, perdão, deve haver prioridade pela posse de bola, mesmo quando pressionados por rivais quando o time estiver no ataque. E aí, tá aqui, abre aspas. Quero que fique claro que daqui 3 ou 5 anos existe um estilo Botafogo. Quero que as pessoas vejam que jogar da base até o profissional, ele quer que as pessoas, né, de fato, vejam o Botafogo jogar da base até o profissional e tá aqui. E reconheçam que nós estamos, o que nós estamos tentando fazer, fecha aspas. Então, ele tá querendo colocar uma identidade de jogo, né, acima de qualquer coisa, dentro do Botafogo. Isso é uma situação que ela é interessantíssima, né, porque você atrela o condicionamento dos atletas revelados ao que você vai ter dentro do elenco profissional. As diretrizes foram explicadas, tudo mais, 40 minutos de papo gravados no GE. Enderson Moreira, técnico que conquistou a Série B com o Botafogo, ano passado, foi demitido nesta sexta-feira. Na direção de futebol, André Mazzucco foi contratado, tudo mais. Fala aqui de todas as mudanças e fala aqui, né, cara. O Alessandro Brito chega pra mapear o departamento de scouting e o Rafael Rezende, antes da Globo, integra a área de scouting. Então, ele vai fazer parte da equipe, ele não vai embora. Por que o Enderson foi dispensado? Foi questionado sobre isso. E aí, ele fala, abre aspas, qual o estilo, qual foi o nosso estilo de jogo? As responsabilidades dos jogadores. Estava claro o que eles tentavam fazer? Qual era a identidade? Você pode falhar naquilo que está tentando fazer, mas você pode ver o que está sendo tentado. E eu tive dificuldade de ver o estilo do Botafogo e do Enderson Moreira. Fecha aspas. Essas são palavras do John Texter. Aí eu paro aqui pra concordar com algumas coisas e discordar com outras. Se você analisa repertórios táticos, por exemplo, você analisa tudo que está sendo feito e você entende que esse treinador não é capaz de te colocar numa condição de impor um estilo de jogo até pelo seu histórico. O Enderson nunca foi aquele cara de totalmente sem bola, totalmente contra-golpe ou totalmente posse de bola com instrução de trás. Ele sempre foi um cara que prezou por um futebol equilibrado. E menção importante seja feita, esse futebol equilibrado, esse equilíbrio no futebol do Botafogo foi fundamental, eu diria, indispensável para o acesso do Botafogo à Série B. Mas, perdão, da Série B para a Série A. Porém, a gente sabe que numa primeira divisão, principalmente quando você está almejando o G6, G8, Libertadores, você tem que ter mais do que apenas um equilíbrio que te faz subir da B para A, certo? E aí se ele enxerga que o Enderson não tem um histórico que pode ser suficiente para isso, cara, eu acho que ele pode até ter um certo sentido. Porém, eu vou discordar um pouco dessa situação. Acho que na bola, no aspecto da bola, as coisas não são tão teóricas assim. Primeiro, o Enderson tem esse estilo de jogo equilibrado porque ele chegou na Série B e ele teve que prezar por esse equilíbrio numa equipe que tinha suas limitações e precisava desse equilíbrio para poder subir. Segundo, como é que ele vai tentar impor uma identidade de jogo? Como é que ele vai tentar ter uma identidade maior de jogo, de ataque rápido, que seja, se ele não só não teve reforços, mas ele perdeu as principais peças da Série B, de um time que já era limitado. O Varley foi embora, o Marco Antônio foi embora, o Rafael Navarro foi embora, o Xai está machucado, o Barreto voltou só agora, o Oyama foi embora, então, cara, ele perdeu todo mundo. Então, acho que é um pouco complicado você, em quatro ou cinco jogos que o Texter assistiu, cobrar um padrão de jogo, de estilo de jogo, de metodologia de trabalho para um treinador que ele chegou tendo que fazer esse equilíbrio de jogo por motivos óbvios, porque era a realidade do Botafogo, era o que o Botafogo precisava ali e que não teve nenhum reforço em mãos. Então, as coisas não são dessa maneira. E estilo de jogo por estilo de jogo, cara, existe uma coisa que ela não pode ser dispensada, que é a eficiência, sabe? Estilo de jogo o Barroca tem. Eduardo Barroca é um técnico que ele toca, 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 é posse de bola, construção de trás, são 800 passos por jogo e não necessariamente ele consegue ter bons trabalhos. Eu acho que na carreira dele só teve um bom trabalho na vida profissional que foi treinando o Atlético Goianiense em 2019. Fora isso, cara, todos os trabalhos foram muito insuficientes. E ele é um técnico que tem uma identidade. Você olha para o jogo do Botafogo e enxerga uma identidade. É suficiente isso? Não é. Então, eu acho que é muito legal esse aspecto de você querer dar uma identidade ao Botafogo, um estilo de jogo. Acho que tem um caminho, mas não é bem por aí. Você tem que prezar por um equilíbrio, ataque e defesa também, e isso o Anderson fazia. Então, já tem uma discordância aí. Se ele demitiu pensando que alguém pode ter métodos maiores, ok, mas se ele se baseou em quatro ou cinco jogos para analisar o estilo de jogo do Anderson, a identidade que ele quer ver, acho que não faz muito sentido. Vamos lá. Há uma conexão maior entre Portugal e Brasil. Um desejo, uma indicação das pessoas de Portugal de olhar para o Brasil e tentar entender o estilo de jogo do Brasil, dos jogadores do Brasil. Eu acho que essa é uma razão pela qual Portugal se tornou uma ponte tão eficiente de estilo de jogo, criatividade, a capacidade técnica dos jogadores do Brasil e a Europa. É quase que um mix, né, cara? Porque o português, ele está muito atrelado ao Brasil e ele tem conceitos europeus de marcação, de coletividade, de tentar dar aquele toque a mais desses atletas que têm qualidade técnica aqui no Brasil, é o que o Tech Store está falando aqui. E aí, ele fala de algumas situações que são muito interessantes, né, cara? Quando ainda negociava a parte do Benfica, a conversa não se concretizou, o empresário estava no Estádio da Luz, em Lisboa, e gostou de como o Bayern reteve a bola até cansar os adversários. Foi um jogo que foi 4x0 o Bayern, né? Embora o Benfica tenha tido oportunidade no primeiro tempo. Das arquibancadas, ele percebeu que torcedores mudavam de sentimento conforme o tempo passava ao notar que a bola não era dominada pelo Benfica. Eles trocaram a noção, nós estamos nesse jogo, por nós nunca estivemos nesse jogo. Exatamente isso que eu acabei de falar. Sempre que o Benfica estava pronto para o desafio, com seus grandes atletas e swing incríveis, o Bayern de Munique desmoralizava a pressão tocando a bola. E aí a pressão cansava, a pressão parava, o clima murchava, né? E aí, o Bayern de Munique só espera, espera, espera e te destrói. É basicamente o que ele falou aqui, né, cara? Que loucura. É uma situação que ele está querendo fazer, né, cara? Ou seja, ele quer um Botafogo desse jeito. Ele quer um Botafogo como um Bayern, muito louco. No fim do dia, eu sou a pessoa que fez promessas aos fãs e que tentaria de tudo o que for imaginável para vencer o Flamengo no campeonato. Eu sou a pessoa que será jogada fora se depois de alguns anos não convertirmos por títulos. Então ele está falando que ele está fazendo promessas. E que se ele não cumprir essa promessa, ele vai ser jogado fora pelos próprios torcedores. Aí eu finalizo dessa maneira, que é a seguinte, né? Eu acho que o Texor, ele está demonstrando muitas intenções em comunicados, em anúncios, em atitudes de movimentos iniciais e em entrevistas, né? As suas falas, as suas promessas. Mas isso é uma parada que eu vou falar no próximo vídeo que a gente vai fazer aqui. Ele só vai conquistar, de fato, o torcedor do Botafogo. E assim funciona aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, numa torcida que é a Kirikiri pra caramba. Ele só vai conquistar quando ele mostrar em atitudes aquilo que ele quer fazer, uma atitude brusca, que signifique jogos mais dignos do Botafogo e uma equipe mais encorpada, competitiva e forte, pra que o Botafogo seja mais competitivo. É dessa maneira que eu enxergo. Gente, beijo pra vocês. Fui! Fui!